Oi gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara avalia pedido de prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão, sem partido, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. A Constituição determina que parlamentares só podem ser presos em flagrante por crimes inafiançáveis. A prisão foi determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que autorizou a medida por obstrução de justiça. Deputados acreditam, no entanto, que manter a prisão de Chiquinho pode abrir um precedente para o STF prender parlamentares sem cumprir com rigor os requisitos legais. Por isso, mesmo se a prisão for mantida pelo plenário da Câmara, parlamentares já articulam uma PEC para reforçar a blindagem dos congressistas. Enquanto isso, o Conselho de Ética da Câmara instaurou um inquérito que pode levar à caçação do mandato do deputado do Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão. E em depoimento à CPI da Braskem, o vice-presidente da Petroquímica, Marcelo Arantes, admitiu pela primeira vez que a empresa é responsável pelo desastre ambiental e social gerado em Maceió após o afundamento do solo de cinco bairros. Segundo Arantes, a Braskem tem sim contribuição e é responsável pelo ocorrido, mas que todos os esforços da companhia têm sido colocados para reparar, mitigar e compensar todo o dano causado na região. A CPI investiga os estragos gerados pela atuação da empresa na exploração de Salgema, na capital Alagoana. Mais de 60 mil pessoas já tiveram que deixar suas casas e ainda há risco de colapso de Minas. Eu fico por aqui. Outras notícias, é só acessar o site de Veja. E se você ainda não se inscreveu, aproveita então para se inscrever no nosso canal no YouTube e também no WhatsApp para ficar sempre bem informado. Tchau, tchau. Até amanhã.